Instrução, instrução, instrução Não vai ter um barulho ali, vocês trouxeram 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 Eu que sou chamada de elite branca. Eu que moro no Rio de Janeiro, que passei a vida inteira morando no Redanto das Enas, sou chamada de elite. Eu que estudei escola pública a vida inteira, sou chamada de elite. Eu que peguei o ônibus no Brasil, sou chamada de elite. Eu que me senti, se caviar, que dança o iPhone e o seu carro. Eu quero que vocês perfequem a diversidade. Não existe só esquerda na UNP. Existe direita, existe liberalismo, existe panoramaquia, existe padrinho capitalismo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não precisa apaixonar, não.